Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todas bem, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu me chamo Fernanda Gabriela e sou a responsável pelo conteúdo aqui do canal Ateliê Gabi Crochê. Bom, meus amores, hoje eu quero estar trazendo pra vocês uma produção com sobras, tá? Eu quero estar trazendo aqui uma produção de tapetes avulso, tá? E já vou adiantar pra vocês que são retangulares, tá? Esses dias pra trás, as minhas clientes estavam procurando por tapete retangular e eu não tenho, gente. Gente, é muito difícil, acho que em toda a minha vida que eu faço crochê, né, desde quando eu comecei, eu fiz apenas um jogo de cozinha retangular. Vou deixar a fotinha aqui pra vocês aqui, ó, pra vocês verem, gente, qual foi o modelinho que eu fiz. Não, eu minto, gente, vocês me desculpem, tá? Eu já fiz um jogo de passadeira retangular e já fiz uma passadeira que também é retangular, né, que é aquele modelo, agora não sei se é ternura, ternurinha, lá do canal da Vanessa Marcontes, tá? Então, eu já fiz, vou deixar a fotinha passando aí pra vocês, mas foram os únicos modelos que eu já fiz retangular. Então, meus amores, é, e como as minhas clientes estão procurando, é, tapetes avulsos também, né, por que não unir o útil com o agradável, né? É, eu vou tá produzindo tapetes avulsos e retangular, assim eu mato, né, dois coelhos com a caja dada só, acho que é assim que se fala, né? Então, aqui, meus amores, os materiais que eu separei pra essa produção são cones abertos, vocês podem ver que tem bem pouquinho alguns, tá? É, eu nem sei se vai dar pra tá fazendo, mas, é, eu vou tá dando o meu melhor aqui, né, e os que tem mais, né, é, quantidade maior no cone, tipo, aqui eu vou utilizar na base, aqui eu vou utilizar no bico, aqui na base, aqui no bico, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês quais foram as cores que eu separei. De início, eu vou começar com as minhas bolotinhas que eu amo de paixão. Aqui, gente, eu tenho um amarelo que é da Euro Roma, é bem antigo, tá? Tá dizendo eles que é amarelo ouro, mas tá parecendo a água do ouro, só a água mesmo, parece que lá foi o que sobrou do ouro, eles botaram aqui, nessa cor aqui, tá? Tem uma bolotinha aqui, tem 46 gramas aqui, tá? Ela tá bem pequenininha, mas ela tá bem compacta, tá? Bem durinha, então, eu quero, somente pra fazer uma carreirinha, vai dar. Eu espero, né? Tenho esse mostarda aqui, gente, o mostarda da Euro Roma, pra quem não conhece, é maravilhoso, ele é bem mostarda mesmo, um verdadeiro mostarda, tá? Eu tenho há bastante tempo aqui, e eu sei, tá, gente? Eu conheço os fios, então, eu sei a marca que é. Então, eu tenho esse daqui, uma bolotinha do meu coração, da Euro Roma. E aqui, gente, eu tenho dois tons de verde, verde limão e verde abacate. Os dois são da Eco Brasil e são ordem 6. Todos esses materiais que estão aqui sobre a minha mesa são de ordem 6, tá bom? Gente, se vocês ouviram o barulho de cachorrinho ou os vizinhos brigando, se matando, não preocupa, tá? É normal aqui na minha rua, os meus vizinhos hoje, eles estão em casa. E aqui é só paz e amor, tá? De vez em quando rolam as panelas voando, mas é tudo normal. Brincadeira, gente, mas se vocês escutarem eles brigando, eles se xingando, vocês me desculpem, tá? Porque eles estão em casa. E aqui também, meus amores, eu separei esse vermelho aqui, só pra fazer alguns detalhes, vai dar. Tem bem pouquinho, ó, dá pra ver o cone. Separei o telha. O vermelho é da Eco Brasil, o telha é da Imperador. Aqui eu tenho o amarelo bebê, tá? Que eu vou utilizar na minha base. Esse amarelo bebê é da Eco Brasil. Esse daqui é o amarelo ouro. Olha o caminhão, gente, passando aqui. Eu moro perto da principal da cidade, tá? Aqui, ó, é o amarelo ouro da Imperador também, tá? Vou eliminar aqui o último cone. Gente, força que a gente chega lá, tá? Eu não gosto dele também. Ele parece um ouro velho. Tem dias que eu gosto e tem dias que eu não gosto. Hoje, eu não tô gostando dele, tá? Mas pra quem viu a produção que eu fiz aí passada, eu tava gostando. Então, com fé e foco, determinação, eu vou eliminar ele hoje. Então, tu vai embora e nunca mais eu quero saber de você aqui no meu estoque. Gente, brincadeira. Separei aqui, ó, o verde água da Imperador também, tá? Ele tem bastante. E esse daqui é o verde bandeira. Gente, eu acho esse verde bandeira aqui lindo, 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 lindo. Eu fiz uma produção de suplar melancia, gente. E quando eu fui comprar, tinha esse verde e tinha o barroco, né? Eu olhei e falei assim, gente, mas peraí. Peguei os dois e fiz uma comparação. Tava a mesma coisa, gente. A mesma coisa aqui. Já tem bastante tempo, tá? Que eu tenho esse verde aqui, gente. Já tem mais de ano. E ele tava aberto, né? Exposto. Então, com certeza ele tá com alguns penujinhos e pluminhas, tá bom? Mas eu vou tá utilizando ele aqui também pra poder fazer essa produção. Eu vou pegar aqui, meus amores, agora as bases que eu vou estar trabalhando. Meus amores, vim aqui mostrar pra vocês como a velha aqui tá caduca, tá? Gente, eu tenho 24 anos e já tô caduca. É tanta coisa. Eu falei pra vocês que eu ia tá fazendo uma produção de tapetes retangular, né? Porém, meus amores, eu tinha esquecido que eu tenho essa base aqui, que ela já tá iniciada. Então, eu vou finalizar esse tapete aqui, ó. Eu vou desmanchar essa carreirinha aqui, ó. E vou fazer uma modificação nele, tá bom? Então, eu tenho esse daqui, que já tem um tempão, gente, que ele tá aqui guardado. Muito tempo mesmo, bastante tempo. No vlog de bastidores que eu trouxe aqui pra vocês, eu mostrei ele. Que ele já tava iniciado e que eu precisava finalizar. Então, eu vou tá finalizando esse daqui. E aí, eu peguei aqui, ó. Duas bases, tá? Da Flor Catavento, gente. Gente, é a primeira vez que eu faço, né? Essa base aqui na Flor Catavento. E aí, eu falei, esses dois aqui vai ser retangular e um oval. Tá bom, meus amores? Então, eu vou ir produzindo, né? Eu espero que dê certo, gente. Esse vermelho tá maravilhoso, tá? Eu fiz com barbante normal mesmo. É o mesmo desse daqui, ó. Eita. É o mesmo, tá? Falta eu passar o verdinho. Tem uns dias já que eu fiz essa base aqui, ó. Eu fiz lá pelo... Eu não sei se é Cris Machado. Alguma coisa assim, tá? Só que aí eu vou tá modificando aqui pra mim fazer ela retangular. Aqui eu fiz aqui esse amarelo. Gente, ele não pega a cor real dele. Mas ele é um amarelo maravilhoso, maravilhoso mesmo. Tipo, pra quem conhece o Cadore, o amarelo canário deles, sabe quanto é lindão, né? Esse daqui tá no tom, no tom mesmo do amarelo canário. Deixa eu colocar aqui o beirão da luz pra ver se pega. Olha isso aqui, gente. Tá bem o amarelo canário mesmo. É um cone que eu tenho aqui. É da Eco Brasil, tá? Esse daqui. Gente, eu tô com a dó. Ai, meu Deus! Gente, eu tô com a dó de usar ele, meninas. É o amarelo forte, tá? Esse sim, gente. É o amarelo forte mais lindo da Eco Brasil que eu já comprei. E ele tá aqui já tem algum tempo. E eu tô até com dó de tá usando ele. Mas eu vou tá fazendo aí uma produção de tapetes, né? De jogos de banheiro pro Dia das Mães. Cês viram aí no vlog de quinta-feira, né? E aí, eu vou tá utilizando ele. Vai dar certo. Torçam por mim pra me criar coragem e utilizar ele. Então, meninas, eu já falei demais da conta aqui. Já contei contos pra vocês, histórias de como eu me apaixonei por esse amarelo. Agora, eu vou lá produzir o meu par de tapete. Conforme eu for produzindo aqui, eu venho a atualizar vocês de como que tá ficando a minha produção. E aí, eu venho contando pra vocês como está sendo, né? A minha experiência com essas sobrinhas mínimas aqui. Vamos eliminar os nossos cones, tá bom, gente? Bora lá produzir. Prontinho, meus amores. Eu voltei aqui pra trazer pra vocês o resultado dessa produção de tapetes avôs. E vou também falar aqui com vocês a respeito de como eu consigo estar vendendo os meus tapetes a R$25. Porque, gente, às vezes, muitas colegas me perguntam, né? Como é que eu faço pra conseguir vender os meus tapetes nesse valor? Quanto eu pago no meu barbante? Como é que funciona aqui pra mim? Então, nesse vídeo, eu vou estar mostrando pra vocês essa produção e vou estar conversando com vocês a respeito dessa dúvida que muitas têm, tá? Então, aqui, meus amores, eu tenho as minhas três unidades, tá? Fiz dois tapetes retangulares e finalizei o verde, tá? Eu não pesei ainda, meus amores, mas eu já medi. Meus amores, eu fui pegar aqui a minha balança, tá? Eu vou pedir desculpa pra vocês se pega algum barulho aí de fundo, tá? Os meus vizinhos hoje, eles estão em casa. Então, aqui, eu vou pesar com vocês, porque eu ainda não pesei os meus tapetes. Eu já medi, mas eu não pesei, tá? Então, eu vou começar aqui com esse aqui, nos tons de amarelo, tá? Ele é retangular, meus amores. Duzentas e noventa e três gramas. Esse aqui é oval, né? Os tons de verde. Deixa eu dobrar ele. Duzentas e quarenta e um gramas. Abriu aqui. E o meu outro retangular. Gente, essa combinação aqui ficou muito bonita, muito mesmo. Duzentas e noventa gramas. Então, o amarelo, ele ficou mais pesadinho. Deixa eu arrumar aqui. Só pra gente ver o quanto a gente conseguiu produzir com os nossos cones abertos, né? Oitocentas e vinte e seis gramas de barbante abertos, utilizando as nossas sobras, tá bom, meus amores? Então, agora eu vou abrir aqui um tapete pra mostrar pra vocês o resultado. E a primeira produção que eu vou trazer aqui pra vocês é esse lindão aqui nos tons de verde. Gente, é maravilhoso essas cores aqui. Já falei pra vocês que tons de verde aqui no meu ateliê tem super saída, né? E aqui, meus amores, é um tapete tradicional, tá? É só vocês colocarem na lupinha do YouTube aí. Tapete tradicional com bico de leque que vai aparecer. A videoaula desse tapete aqui eu não faço por videoaula, tá, gente? Eu já tenho tanto tempo que eu faço esse modelo que eu já faço ele de cabeça. Eu fiz onze carreiras de base e duas aqui, ó, de leques, tá? Que é o meu bico de acabamento. Então, aqui eu tenho um total de onze carreiras aqui na minha base e duas aqui, sendo quatro no cru, duas no verde abacate, três no bandeira, uma no abacate, uma, duas, três no verde bandeira. Ele ficou na medida de sessenta e um de comprimento por quarenta e dois de largura. Vocês viram aí pesando duzentos e quarenta e um a gramas. Ficou muito lindo essa combinação, né, gente? Façam esses tons de verde que vocês vão ver que eles vendem bastante. Aqui é a flor rasteira, o raio de sol da barroco e o folha de louro, tá? Vou colocar aqui a próxima combinação pra vocês. A minha segunda produção, meus amores, foi esse daqui, retangular. A coisa mais linda do mundo ficou essa combinação aqui nos tons de amarelo. Eu utilizei três carreiras no amarelo bebê, uma no amarelo ouro da Imperador, uma no amarelo ouro da Euro Roma, uma no mostarda da Euro Roma, esse multicolor aqui da Barbantation, tá? Que é um amarelo bebê com mostarda. Três carreiras no amarelo bebê e três carreiras no amarelo ouro da Imperador. O meu tapete ficou na medida de sessenta de comprimento por quarenta e um de largura. Gente, ficou maravilhoso. Essa flor aqui é aquela base das flores cataventa sem cortar o fio, tá? Eu tive que fazer uma adaptação aqui pra poder deixar essa base da flores cataventa retangular, tá bom, meus amores? Ficou a coisa mais linda desse mundo. Esse tapete aqui é o tapete chamariz lá do canal da Rai, tá? Eu vou deixar aqui na tela passando pra vocês o nome do canal dela e é o tapetinho chamariz, tá? Meus amores, eu tô tendo que gravar bem rápido e cortar o vídeo porque os meus vizinhos estão arrumando o telhado, então tá um barulho insuportável, tá? Mas eu já passei todas as informações, falei as cores que eu utilizei, o modelinho que é e a medida, né? Vou colocar aqui pra vocês agora a nossa última combinação e a mais linda de todas. Gente, olha só que lindo que tá essa combinação aqui, gente, de verde água com telha. Eu nunca imaginei que verde água com telha fosse ficar tão lindo assim. Igual ficou essa combinação aqui bem diferente e linda. Me fala aqui nos comentários se vocês já fizeram essa combinação ou se vocês já tinham visto em algum outro lugar. Aqui, meus amores, também é o tapetinho chamariz, tá? Lá da Rai. Vou deixar na descrição do vídeo o link do passo a passo do tapetinho chamariz. E o jeito que ela ensina, gente, é maravilhoso, é maravilhoso mesmo, tá? Eu fiz duas modificações da videoaula. Qual foi essas modificações? Lá ela faz com a florzinha rasteira, você pode fazer com a catavento, com o quadradinho da vovó, com a flor que você quiser, tá? Só porque aqui, com essa base aqui, ó, dessas flores cataventos sem cortar o fio, dá diferença, tá? Eu vou mostrar pra vocês qual foi a diferença que deu e a modificação que eu tive que fazer. Então, eu fiz aqui, ó, com uma, duas, três, quatro, cinco flores catavento no vermelho, tá? Utilizei o verde oliva, no amarelo também foi esse verde aqui, tá? Eu tive que adaptar pra fazer o tapete retangular. Então, aqui eu fiz quatro carreiras no verde água, uma no vermelho, uma no telha, uma no vermelho, três no verde água e uma, duas, é, contando com a de bico, né? Duas com o bico no telha, gente, ficou essa coisa maravilhosa aqui. Qual foi a outra modificação que eu fiz, além de mudar aqui a base? Eu tive que mudar o bico, tá bom, meus amores? Por que que eu tive que mudar o bico? Porque lá da forma que a Raia faz no dela, não dava certo a contagem de ponto aqui no meu, tá? Então, pra não ter que ficar quebrando cabeça com o bico, eu fiz esse bico aqui, ó, bem simplesinho aqui, olha só. Ele é só uma carreirinha de lequezinho com picôzinho na cabeça, tá? Do leque. E ficou essa lindeza aqui, na medida de 62 de comprimento por 41 de largura. Esse daqui ficou maior, porém, ficou mais leve do que o outro, né, gente? Ficou bem mais, seis gramas mais leve, se eu não me engano. Então, foram essas as modificações que eu fiz, tá? Vou colocar as minhas peças aqui sobre a mesa pra falar pra vocês como é que eu consigo vender os meus tapetes a 25 reais. Então, tá aqui, meus amores, as minhas peças colocadas sobre a mesa. E foram essas as minhas produções, tá? Aqui eu tenho um valor de 75 reais em dinheiro, né, que eu produzi com as minhas obras. E como eu consigo vender os meus tapetes a 25 reais? Gente, só tem duas formas aqui pra mim, pra eu conseguir vender esses tapetes a 25. Quais são essas formas, Gabi? A primeira é utilizar as sobras, tá? É... Aqueles cunhos que eu considero como sobra, tá? E como saber quais são sobras? Deixa eu pegar aqui pra vocês verem, gente. Assim, gente, eu considero como sobra. Assim, eu considero como sobra, tá? Então, essas quantidades aqui eu considero como sobras, tá bom? É... Assim, ó... É uma sobra razoável, tá? Mas pra mim também é sobra, porque eu não vou conseguir fazer um jogo de banheiro, nem um de passadeira aqui. Então, é... Eu considero como sobras. Pra não ser sobra pra mim, eu tenho que conseguir fazer, no mínimo, um jogo de banheiro com ele ainda, tá bom, meus amores? Agregando com outras cores. Então, isso daqui pra mim é só. Então, o primeiro é trabalhar com as sobras, tá? E a segunda dica aqui pra eu vender esses tapetes a 25 reais é por quantidade, tá bom, meus amores? Não adianta eu vir aqui fazer só um tapete desse aqui e vender ele por 25 reais, porque assim eu vou tá perdendo e eu não vou ver resultado em dinheiro, tá? E o intuito aqui é ver resultado em dinheiro. Então, eu produzo uns 10 tapetes desse aqui de 25 reais e vendo eles, coloco eles a 25 reais, gente, e sai assim, ó, bem rapidinho. As minhas clientes super amam. As minhas clientes levam por quantidade, tá? Então, aqui pra mim, me ajuda assim. Trabalhar com sobras e trabalhar por quantidade, tá? Se eu tiver uns 6, 7 tapetes aqui pra mim desses de 25 reais, já posto pra venda, porque assim eu vou ver o resultado em dinheiro. Eu espero que vocês tenham entendido, né, o que eu quis dizer aqui. Depois, eu vou trazer um vídeo falando pra vocês da minha estratégia de vendas que eu utilizo aqui no meu ateliê e sempre dá certo, tá? Meus amores, portanto, eu trabalhava com encomenda, parei de trabalhar com encomenda, comecei a trabalhar com pronta entrega e graças a Deus eu não tenho nada na minha pronta entrega, porque eu vendo tudo através desses tapetes chamariz, tá? Então, depois eu vou trazer um vídeo específico falando disso aqui pra vocês. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, tá? Como eu faço pra vender esses tapetes a 25 reais e que vocês tenham gostado, tá? Se der pra vocês, coloquem aí essa estratégia no catálogo, na rotina, né? Não é no catálogo, é na rotina de vocês em trabalhar por produção em quantidade com esses tapetes de 25 reais pra vocês verem o resultado. Então, eu vou lá, meus amores, fiquem com Deus, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!